E aí galera do YouTube, eu sou o Ed aqui da casa do celular e quando a gente não tá consertando o celular a gente tá fazendo resenha como a de hoje Hoje a gente vai falar sobre 5 tipos de vendedores que existem no WhatsApp e no Facebook Tem uns vendedores lá que são muito fos, já vou adiantando pra você copiar e colar esse vídeo aí nos seus grupos de vendas e trocas do WhatsApp e do Facebook Que vão se identificar com alguns vendedores Aquele vendedor fake, o filho da puta que cria um perfil falso só pra rir da cara dos outros Ou como a gente diz aqui no Nordeste, pra mangar da cara dos outros O cara vai lá, bota um produto que na loja tá custando 5 mil reais, o cara pede, sei lá, 500 reais no produto Sabendo que aquele produto não existe não, ele inventou que tinha um produto e botou lá, criou um perfil e botou E o pior é que o cara não responde, os caras ficam lá comentando E aí, tal, responde, me diz alguma coisa, eu quero saber o preço do produto, tal E aí, onde é que eu pego o produto, eu compro agora Filha da puta, depois a gente comenta 500 vezes no produto, o cara ainda não responde Aí é que a gente fica puta e descobre que ele é o fake E aí a gente vai falar daquele vendedor carente Aquele cara que põe a coisa dele pra vender e você vai lá E aí, cara, qual é o preço? Ele vem tratar comigo no PV Só trato no PV PV o que, filho da puta? Tu tá botando uma coisa no grupo, porra de PV, bota o preço desse caralho aí que a gente quer saber Quer vender o que? Caralho de PV, meu irmão Vai vender? Bota o preço ou seu filho de uma rapa... Não posso falar não, né? Não, não pode falar muito palavrão aqui nesse vídeo, não Quer vender, cara? Bote o preço, meu irmão Aí tem aquele vendedor também ignorante O cara parece que é filho do seu Nunga Ele bota lá o produto pra vender por 500 reais Vai alguém de boa fé lá embaixo Ah, vamos negociar Ele bota lá, 500 reais negociável O cara vai lá embaixo e oferece Paga o 490 Pra que que o cara foi fazer isso? Ô, filha da puta, não tá vendo o preço aí em cima? Não, o preço desse caralho é 500 reais, rapaz Não sabe ler, não Meu filho, isso aqui não é roubado, não, meu irmão Tá pensando o quê? Não roubei isso aqui em lugar nenhum, não Sabe ler, não, ô filho do meu? É igual o preço aí em cima E olha que era negociável o preço do produto do cara Imagina se não fosse Acho que esse aí é filho do seu Nunga Que criou o perfil e tá negociando essas paradas dele aí E tem também aquele vendedor que parece que tá vendendo uma coisa que ele não sabe nem o que que é O cara parece que acabou de achar o produto ali no lixo e resolveu assim do nada Ah, vou já vender isso aqui É o vendedor burro Nem o nome do produto Ele sabe pra começar E bota lá Galera, tô vendendo alguma coisa Se você quiser saber, vem aqui no meu PV Tipo, o cara é louco, bicho Tem muito e muito e muito e muito vendedor desse jeito Então, se você é um vendedor burro Pesquisa na internet, ô idiota Que tu tá vendendo alguma coisa Pesquisa esse caralho aí pra tu saber o que é pelo menos que tu tá vendendo E por fim, eu vim falar de um tipo de vendedor No Facebook tem muito Que no WhatsApp tem demais É o vendedor mala Aquele vendedor Calma, eu vou chamar o vendedor mala pra falar do vendedor mala Ô vendedor mala, vem aqui Que aí, meu irmão? Tá gravando aí, tá? Tá gravando a parada aí? Tá gravando a parada aí? É o seguinte, ó meu Tô vendendo uma parada aí, meu irmão Tá afim de comprar não? Põe aí Que aí, tu? Quer comprar não, playboy? Seguinte, mano Não pode dizer o que que é não Não pode botar foto não, bicho Pode pegar vento não, entendeu? Se quiser saber o que que é Vai lá pra cima lá de baixo Meu irmão Levo o tola, meu Pô, tá tinhando, né? Sai aqui, meu irmão Ó, falou Rapaz, esse aí acabou de fazer um assalto E tá querendo se livrar da mercadoria Galera, avisa importante Não compre na mão de qualquer um não Porque pode dar problema pra vocês Valeu, galera Esse aqui foi mais um vídeo da Compcel Quando a gente não tá consertando o celular A gente tá fazendo a resenha A gente vai falar da dica de conserto de celular A gente vai falar a resenha do dia a dia da nossa loja A gente vai falar O meu nome é Ed E esse canal aqui é de tudo Troca a dica, foda Eu já vou pedindo logo pra você se inscrever no nosso canal Pra receber aí de primeira Vou fazer o vídeo dos 5 tipos de compradores Depois vamos esperar aqui Tem pelo menos uns... Quantos views isso aqui no nosso vídeo? E aí produção? A gente espera quantos views nesse vídeo? Trigo quem? Fala desgraça Eu vou mostrar pra vocês aqui a produção A gente vai fazer aqui nosso vídeo Próximo vídeo quando? O que é isso, professor? Nosso próximo vídeo vai ser quando esse vídeo aqui chegar Sei lá, mil visualizações? Não sei Pode ser que ele não tenha nenhuma Vai ser muito acessado pra porta Aí dá aí uns 100 mil acessos 200 mil acessos Mas a gente pode insistir ele mil vezes Então se você gostou do vídeo Já compartilha logo aí com seus amigos Nos seus grupos de venda lá do Facebook E do WhatsApp E vai se inscrevendo no canal Vai estar aqui em algum lugar Eu não sei Em algum lugar Por aqui, ali, aqui Eu não sei onde vai aparecer Mas se inscreva aí no nosso canal Valeu Eu gosto da lombra Eu gosto da sombra Na minha cabeça Eu fumo um Eu fumo dois Com a 200 pra fumar depois